Olá, eu sou Flávia Martins e vamos de pintura em tecido com as tintas da Tecbond. Vou utilizar também a fita crepe pra firmar o estêncil aí nessa placa de MDF. Eu colei um tecido porque eu gosto muito de fazer a pintura no tecido que fica mais nítida e agiliza também o passo a passo. Aí, tô fazendo um sombreado ao redor do tecido e na parte de trás desse MDF, eu vou colar esse tecido que eu grudei no papel com a cola spray. A cola branca eu aplico aí na parte de trás do MDF e faço os retoques com a cola quente. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!